Tanto tempo O destino Que nos separou E nas noites De amargura Procurando alívio Encontrei O que buscava Nossas cartas Tão velhas Que ainda conservam Todo o amor E se a separação Que nos foi imposta Impede Que eu te escreva Nos velhos versos Sinto toda a emoção De um grande amor Que terminou Volta a reler As velhas frases Que meu coração Te tom Porque com elas Estarás mais junto a mim E voltaremos A sonhar Volta a reler As velhas frases Que o meu coração Te tom Porque com elas Estarás mais junto a mim E voltaremos A sonhar A sonhar A sonhar a A A A Amém